Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre como falar melhor em público. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós chegamos na terceira e última parte da nossa série de vídeos sobre como falar melhor em público. Eu já até sei qual vai ser o tema do meu próximo vídeo, vai ser sobre expressão corporal, que de uma certa forma está ligado também a falar melhor em público, está ligado à oratória, mas como eu disse lá no primeiro vídeo, eu preferi deixar esse vídeo isolado porque tem muita coisa para falar sobre expressão corporal. Então, embora hoje a gente esteja finalizando a série de como falar melhor em público, a gente ainda vai ter novos vídeos ainda linkados a esse assunto. Bom, se você é novo por aqui, eu estou me apresentando em todos os vídeos agora, né? Porque, sei lá, tem pessoas que chegam, nunca me viram antes, estão me vendo pela primeira vez, né? Então deixa eu me apresentar. Se você é novo por aqui, meu nome é Luciane Sagretti, eu sou fonodióloga e sou especialista em voz. Eu sou professora também de um curso de oratória online. Caso você esteja interessado, é o curso em parceria com o site Curso Beta. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso você esteja interessado em se aprofundar mais na oratória, em falar melhor em público, se comunicar melhor, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para você. Bom, então começando o nosso vídeo de hoje, o nosso terceiro vídeo vai ser sobre os ouvintes, o público, tá? Só fazendo uma retrospectiva, o meu primeiro vídeo dessa série foi focado no orador, na pessoa que está falando, né? No locutor, como você preferir chamar. O segundo vídeo é focado na mensagem, no conteúdo da mensagem e em certas questões que influenciam na mensagem. E o terceiro vídeo, que é o vídeo de hoje, está sendo focado no ouvinte, no público, na pessoa para quem você está falando. Porque, acredite ou não, o público influencia muito, tá? Então, a forma como a gente fala tem que ser adequada ao público, a gente tem que estar sempre ligado em como o público está reagindo, se está se interessando, se não está, o tipo de público que você está lidando. Isso deve influenciar muito na forma como você fala. Então, seguindo o modelo dos vídeos anteriores, eu separei também quatro itens que eu julgo importantes na hora de lidar com o público. E o primeiro deles é o vocabulário, tá? Se você viu o vídeo anterior, se você não tiver visto, veja antes, tá? Porque é interessante para você pegar um gancho de certas coisas que eu vou falar aqui. Então, também vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, o link para os dois últimos vídeos, tá? As duas primeiras partes. Mas, no último vídeo, eu terminei falando justamente sobre a questão da naturalidade. Como é importante você falar de forma natural, você agir de forma natural na hora de falar em público. Então, pegando esse gancho, hoje eu vou falar sobre o primeiro item, é o vocabulário. Por quê? Assim como eu falei no último vídeo, a tendência é que as pessoas queiram modificar o seu vocabulário natural para poder passar uma imagem de mais seriedade, uma imagem mais... Como se você soubesse mais, um autoritarismo maior, enfim. Cada um quer passar, né? Dar o melhor de si na hora de falar em público. E, muitas vezes, o tiro sai pela culatra porque você acaba falando de um jeito diferente que você costuma falar. Não fica natural, fica artificial. E o público percebe, tá? Quanto mais artificial você é, menos empatia você gera com o público, menos conexão você tem com o público. O público percebe quando a pessoa está sendo artificial. E isso influencia diretamente no vocabulário. Então, a minha dica que eu dou é a seguinte, se você é uma pessoa que não fala de forma rebuscada normalmente, por que que quando você for falar em público, você vai querer usar palavras que você não usa nunca? Então, não vai ficar natural, ok? Então, não adianta querer falar de uma forma de parecer mais inteligente do que você é, porque não é por aí, o caminho não é esse. Você precisa usar as palavras que você está acostumado a usar no seu cotidiano. Claro, evitando muitas gírias e nunca, né, falando palavrões nem nada disso, mas tirando esses pequenos detalhes, você deve se comunicar da forma que você se comunica com seus amigos, com a sua família, os mesmos jeitos, as mesmas palavras, né? Quando a gente está falando, a gente pensa em ideias, a gente não pensa em palavras. Então, a partir do momento que você começa a pensar muito na palavra que você vai usar, você acaba perdendo a sua linha de raciocínio, ok? Então, seja o mais natural possível e use palavras que você está acostumado a usar. Agora, digamos que você seja uma pessoa que normalmente já fale de uma forma mais rebuscada, aí tudo bem, só que você também tem que pensar no público, se esse público está preparado para receber a forma como você está falando, né? Cuidado para não ser rebuscado demais. Mas, de uma certa forma, sempre tente ser o mais próximo da sua essência, ok? O mais próximo do que você é normalmente. E ainda, seguindo a nossa linha aqui do vocabulário, você tem que pensar no seguinte, do nível de conhecimento daquele público. Vou te dar um exemplo. Se eu for dar uma palestra para fonodiólogos, eu vou usar termos totalmente diferentes dos quais eu usaria se eu estivesse dando uma palestra para um público leigo em fonodiologia. Então, conheça o seu público, tá? Se você está até no seu trabalho mesmo, você está fazendo uma reunião com pessoas que são de outro setor, que não estão acostumadas a usar a terminologia que você usa, os nomes técnicos que você usa, cuidado com isso. Então, sempre adeque o seu vocabulário, claro, sem perder a naturalidade, sem perder a essência, adeque ao público, ok? Então, por exemplo, ah, eu vou falar, eu sou médico, eu estou num congresso de medicina. Ok, então eu vou usar todas as palavras, vou usar todos os nomes que normalmente as pessoas não médicas não entenderiam. Tudo bem. Agora, se você é um médico e está dando uma palestra, ou então está dando uma entrevista num rádio, eu já cansei de ver isso. Isso acontece muito. Médicos que vão dar entrevista em rádio, não só médicos, tá? Outros profissionais também, e usam termos muito complicados e aí, às vezes, o público não entende, o ouvinte não entende o que o médico está falando. Então, ele fala, tá, mas o que quer dizer isso? Ou até mesmo uma consulta médica, quando o médico usa termos que você fala, nossa, tá, isso quer dizer o quê? Que eu vou morrer ou eu vou viver? Então, isso só para exemplificar, como a forma como você se comunica, como o seu vocabulário tem que estar muito ligado com o tipo de público que você está lidando. Segundo item é a faixa etária. Nossa, eu fiquei com a sensação de que eu fiquei meia hora falando sobre vocabulário, mas é porque é importante, tá? Só uma pequena observação. Mas agora, mencionando brevemente aí a faixa etária do público, isso também é interessante você saber, porque, pensa comigo, assim, um público jovem é diferente de um público idoso, é diferente de um público adulto. Claro que, assim, você não vai necessariamente ter um público só de jovem, só de idoso ou só de adulto, depende, depende da sua profissão, enfim. Depende de muita coisa. Mas você tem que pensar qual é o predomínio da faixa etária desse público. Se for um público jovem, bem jovem, geralmente é um público mais idealista, é um público mais motivado, um público mais empolgado, certo? Um público sonhador, né? O jovem, ele pensa muito no futuro, em questões como vai ser daqui pra frente. Então, é interessante você pegar, pescar a atenção no jovem, sendo entusiasmado, com entusiasmo, com bastante emoção, lidando com o jovem de igual pra igual, não lidando com o jovem como se ele fosse uma criança inexperiente. Conversar de igual pra igual e mostrar motivação, mostrar interesse, energia. Agora, se você tá lidando com um público mais idoso, é o extremo oposto. O público idoso, ele não pensa muito pra frente. O público idoso é um público mais nostálgico. Então, você falar muito do futuro, você não vai prender muito a atenção do idoso. Você precisa falar do presente. Você precisa focar no hoje. Então, a sua linguagem tem que ser um pouco diferente. A forma como você fala tem que ser um pouco diferente. E o público adulto, a gente tá ali no meio termo, né? Você vai sentindo, você não é, não tem aquela energia do jovem, mas também não é um público tão nostálgico como os idosos, né? Teoricamente, o público adulto é o público mais preparado pra receber uma mensagem. O terceiro item é o ambiente. O ambiente onde o público está inserido. Você precisa pensar nisso antes de se apresentar, tá? Isso serve até mais pra quem vai dar palestras ou aulas em auditórios, por exemplo. É interessante você conhecer o lugar onde você vai se apresentar, onde você vai dar uma entrevista, onde você vai dar uma aula, enfim. É importante você perceber como é esse ambiente, como é a acústica do lugar. Se tem muito ruído do lado de fora que atrapalha o que você tá falando. É necessário usar o microfone? Na maioria das vezes é. Pense nisso. Tem equipamento? Tem computador? Como é que é o lugar? As cadeiras são confortáveis? Então sempre tenha em mente como é o ambiente, porque a tua mensagem, a tua forma de falar também vai influenciar nisso. Porque se eu vejo que tá todo mundo em pé, com calor e desconfortável no lugar, eu vou tentar ser mais objetiva, eu vou tentar ser mais rápida. Se eu vejo que tá todo mundo confortável, com o ar-condicionado ligado, que o ambiente tá ótimo, beleza. Então aí o meu ritmo vai ser outro. Então procure saber como é o ambiente onde o seu público tá inserido. E o quarto e último item é a interação com o público, a importância da interação com o público, certo? Então pense o seguinte, você sempre tem que mostrar pro público o que que eles vão ganhar se eles ouvirem o que você tem a dizer. Então por exemplo, ah, hoje eu vou falar pra vocês, eu vou dar dicas de como economizar e conseguir viajar o mundo inteiro sem mexer muito no seu orçamento. Enfim, inventei alguma coisa parecida com isso. Vou te ensinar e economizar pra conseguir viajar. Hoje eu vou te ensinar, vou te dar dicas de como falar melhor em público. Enfim, você precisa mostrar pras pessoas o que que elas vão ganhar, como que elas vão se beneficiar com o que você tá falando. Então essa interação é sempre muito importante. Uma outra dica que eu dou também é fugir de elogios falsos, tá? Então sorrisos falsos, ficar, ah, esse é o melhor público que eu já vi. Não dá, né, gente? Então assim, é meio artificial e hoje em dia isso não cola com ninguém mais. Então cuidado com elogios falsos na hora de interagir com o público. Uma outra questão importante também é você ficar atento aos pronomes. Então na hora que você for falar, né, que você for interagir com o público, cuidado pra não usar vocês com muita frequência, dependendo do que você estiver falando. Porque se você usa vocês ao invés de nós, você não se inclui no grupo, certo? E aí às vezes passa uma ideia de que você tá dando um sermão, que você tá brigando, né, que você tá sendo autoritário em cima das pessoas. Então eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que vocês não devem fumar, certo? É diferente de eu falar, nós todos sabemos que fumar não faz bem à saúde. Então eu substituí o vocês por nós. Eu me incluí nesse grupo. E quando a gente se inclui, a gente além de se aproximar do público, a gente acaba não passando essa ideia de que a gente tá dando um sermão, ok? Então com relação à interação com o público, isso também é bem importante. Então fugir de elogios falsos, atenção aos pronomes usados, certo? Então essas são formas de você interagir e de você prender a atenção do ouvinte. Bom, então é isso. Nós falamos sobre o vocabulário adequado, falamos sobre o ambiente, a faixa etária e a interação com o público. Então com isso a gente termina esse vídeo, terminamos essa série de vídeos falando sobre o público especificamente. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante útil pra vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, no Facebook, ativa a notificação dos vídeos pra vocês ficarem ligados sempre que tiver vídeo novo. e é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!